O meu caminho para andar Um novo sonho pra sonhar O deserto não é meu lugar Nova vida prometeu A toda que ele entrou Embar a nossa frente se abrirá Olha, querido, eu sou o velho homem Só morreu, todo que sabe que é a terra E ele prometeu Eu vou, eu vou Só naquele coração o velho homem já morreu E ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Um novo caminho para andar Um novo sonho pra sonhar O deserto não é meu lugar Nova vida prometeu A toda que ele entrou Embar a nossa frente se abrirá Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva E ele prometeu Eu vou dançar na chuva E ele Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Eu vou dançar na chuva Então eu vou dançar na chuva 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 Quem aqui já nasceu de lobo? Quem aqui já é nova criatura? Quem aqui é nova criatura? Quem está disposto a dançar no estiver? Nova criatura, eu sou o velho, eu sou Que ele me perdeu, eu vou, eu vou Com o fim do sonho de homens, eu vou ler Que ele me perdeu, eu vou, eu vou Eu vou dançar no estiver Aleluia! Aleluia! Quantos fãs dizem glória a Deus?